Então é isso aí pessoal, estamos saindo daqui de Brasília Indo pra Barreiras, Bahia Antes a gente vai passar ali pra ver os monumentos aqui de Brasília e tal Tirar umas fotos E tudo isso aqui é bagunça Isso aí, assim que faz né Bahia, tomando um cafezinho no grale No esquema Isso aí calibrado Isso aí calibrado, ó, AirBnB E é isso aí, daqui a pouquinho a gente tá chegando Comenta aí o que vocês estão achando dessa trip aí Vocês estão gostando dos provedores, das loucuras Essa daqui é a trip do Lopes Nós estamos em busca da melhor internet do Brasil Se você é um provedor de internet Se encontra nos quatro cantos desse nosso Brasilzão de meu Deus Se prepara que a gente vai aí até você Então não perde tempo e acompanha essa jornada Bora meu filho Então se você é um provedor de internet E acha que tem a melhor internet do Brasil Entre em contato com a Lopes da Telecom lá no Instagram, beleza? Nossa Bahia Bom loucos, continuando aqui a nossa trip Olha onde nós estamos No congresso nacional Quem nunca tinha visto, ó Esse é o congresso Palácio do congresso nacional Eu sou professor de inglês online, sou youtuber E tô num projeto de viajar o mundo durante 20 anos Agora só falta 18 anos e meio A gente já tá um ano e meio na estrada A gente saiu da praia de São Vicente de São Paulo Descemos até o Chuí Fomos lá no Uruguai Fizemos o Oeste Gaúcho Argentina, Paraguai Entramos em Foz E agora estamos subindo Vamos pra Chapada dos Veadeiros Paramos aqui pra visitar o casal Sônia e Eduardo E aí? Meu Que top, né cara? Nós vamos seguir Vamos acompanhar ele também Que legal Vamos conhecer muita gente legal assim pela estrada, né? O legal de viajar é isso, mano Igual a gente saiu Cara, a gente saiu sem nada Sem nenhuma agenda Sem nenhuma visita Nada Na cara e na coragem Olha o tanto de coisa legal que a gente tá vivendo Um monte de coisa legal que a gente visitou aí Tá conhecendo Um monte de pessoa maneira E é isso aí, né? E bora lá Então o pessoal também tá esperando a gente Vamos lá gravar Top Bom dia, loucos Tudo bem? Turma, estamos em Floriano Aqui no Piauí Hoje a gente vai visitar a Virtex Provedor de internet enorme Tá fazendo uma recepção animal pra gente Colaborando aqui com a nossa visita Pra que tudo dê 100% Cara, e olha só isso daqui Reservaram 3 megacartes pra gente, ó Tá bagunçado que eu dormi aqui, né? Agora a gente vai conhecer uma sede deles em Floriano E pegar a estrada de novo Mais umas 3 horinhas Pra chegar em Picos Onde é a matriz lá E lá a gente vai conhecer o Samuel Toda a turma lá da Virtex E claro Toda a empresa Então fiquem ligados Vão acompanhando aí Talvez saiam uns 2 vídeos, hein? Provedor é gigante Vai ter bastante coisa pra mostrar Então fica ligado Os meninos estão lá na van Vamos lá encontrar com eles Bom, loucos Estamos em Floriano No Piauí E hoje a gente vai conhecer aqui A estrutura, ó Da Virtex Virtex Telecom aqui de Floriano Eles têm várias cidades Aqui é só uma das cidades que eles atendem Vocês vão conhecer essa estrutura enorme Que eles têm aqui Pra atender os assinantes deles E seguinte Depois a gente tá indo lá pra sede de Picos Onde que é a matriz Mas vocês vão ver já o tamanho Dessa estrutura que eles têm aqui Que a gente vai conhecer tudo aí Fiquem ligados, tá bom? Vamos lá começar o nosso tour Prazer, pessoal Sejam bem-vindos ao Floriano Obrigado Você é gerente da loja aqui? Isso, eu sou assim Legal, muito prazer, viu? Obrigado por receber a gente também, tá? Gostaram lá do hotel Nossa, maravilhoso Que recepção, viu? Muito obrigado mesmo De verdade E aí, como é que funciona aqui? Eu sou comercial Bom dia, pessoal Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Prazer Prazer, tudo bem? Nós já nos conhecemos, né? Prazer Nossos planos que no momento São os que mais estão tendo saída São o Music Que ele tem 600 megas, tá? Tem como benefício agregado Virtex TV Que são mais de 59 canais abertos Para o cliente, gratuitamente Muito bom Também tem um aplicativo Deezer Que ele é um aplicativo Que você pode estar ouvindo música Estando online ou offline Tá bom? Um aplicativo muito bom Livre daquelas propagandas Que às vezes não é todo mundo que gosta Não é muito bom E temos esses planos também Mover Que ele também é 600 megas Mas tem como benefícios agregados O Globo Play Ou o HBO Max Também é muito bom Porque você contratando aqui com a gente Sai muito mais em conta Do que você contratar de forma avulsa Temos o Mover Plus também E também tem o HBO Max O Globo Play Tem o Paramount Que é da mesma forma Você contratando aqui Juntamente com o plano de internet Vai sair mais em conta Do que você contratar de forma avulsa E sai mesmo, hein? E sai muito mais em conta Olha aqui a diferença 119 reais Por um valor de 19 reais Você pode contratar o HBO ou o Globo Play Como aqui também 19 de novembro Exatamente Você não consegue contratar, né? No mínimo é por aí Uns 35 reais Pra você conseguir contratar E aqui Você sendo cliente Virtex, né? Tem mais esse benefício Que legal Aqui o setor de demandas especiais O setor de cobrança Tudo bem, gente? Como é que vai? Tudo bem, pessoal? Muito prazer, viu? Então, é mais ou menos Como funciona aqui o setor A gente é o setor Demandas especiais Barra de cobrança E a gente é responsável Por estar retendo um pouco da perda Que a empresa teria, né? A gente cuida um pouco dos clientes E nas imprentes ali Tratamos em questão de reter os equipamentos Que são colocados A questão do débito também Que fica com os clientes Fazer essa tratativa De negociar de uma forma Que ele volte a usar a internet Legal Bom dia, bom dia Prazer, Tarso Tudo bem? Aqui tá fresquinho, hein, meu? Tudo bem? Foi um prazer Como é que vai? Tá bom demais Explica aí um pouco o setor Como funciona aqui Cara, a gente aqui é o Amox, né? O Amox e também a frota, né? A gente guarda todos os equipamentos aqui Pra essa questão do serviço aí Dos pessoal, dos técnicos e tudo Não só pra dentro da empresa Mas pra fora da empresa também, né? A gente fica com toda essa parte de estoque Fica com toda a parte também da frota Que são os veículos Qualquer probleminha Qualquer coisa A gente já tá aqui de olho Nos veículos Pra dar tudo 100% Que legal E os carros ali Bem organizados Arrumadinhos Que top Alguns já saíram Mas alguns que ficaram aqui reserva Legal A gente busca deixar tudo organizado E aqui é o técnico Passa aqui de manhã Pra pegar material pra instalação Manutenção Todos os dias a gente busca Deixar todos os materiais deles separados Todos organizados Pra assim Final do dia a gente organiza No próximo dia eles já chegam Já pegam e já vão pro trabalho Legal Não perde tempo, né? Fazer o serviço, é Legal Isso aí Já fica tudo separado do dia anterior Pra chegar e não ter Nenhum problema Ser rápido, né? É Ser rápido Agilidade E aqui também a gente não abaixar Só aqui Floriano, né? Tem as outras cidades Ah, tá Depois da matriz Aqui Floriano é a maior Uhum Distribui aqui pra essa região sul Bom dia, tudo bem? Prazer, Thalisson Bom dia, pessoal Tudo bem? Como é que vai? Bom Legal Técnico externo e tal Já vi que ele tá bem assistido, né? O que ele precisar E aí a gente faz uma divisão bem justa, né? De todos os técnicos externos estarem em campo E não terem esse tempo de espera Porque o tempo em campo Ele é um tempo muito precioso Então a gente tá aqui 100% voltado Pra esse atendimento Pra sempre tá O tempo todo online Presta um atendimento pros meninos Pra que eles façam O melhor atendimento em campo No menor tempo possível Caraca Legal, legal Olha, tem até um call center também Bom dia Bom dia, pessoal Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem Legal Aqui o pessoal é funcionando no 6x1 Aqui o pessoal que ainda vai chegar Aqui entra mais tarde Por isso hoje são os dois Nós podemos explicar um pouquinho O call center aqui Pronto Aqui é a central de atendimento, né? É o CAC Nós somos receptivos e ativos Aqui é onde a gente recebe toda a demanda Qualquer problema que o cliente sente É financeiro, técnico Alguma coisa de fatura O que a gente conseguir resolver por aqui A gente resolve Caso não é encaminhado Pra as derivadas situações Atendimento, contabilidade Enfim É o primeiro atendimento no geral Aqui primeiro É Vocês vão Não passou daqui Aí vocês direcionam Aqui é a raiz Resolvendo a gente já conclui Caso não dê certo A gente vai encaminhando Pros débitos de determinados setores Legal Muito desce E aqui o call center Vocês só atendem Essas regiões daqui mesmo Ou também chegam as chamadas de picos Não, a gente atende todas as regiões Que a Vitex atende mesmo Aí a gente tem três centrais Que é aqui Floriano, Picos e Araripina Só tem nessas três cidades Mas a gente atende tudo Mesmo sendo Floriano A gente atende Araripina, Picos, tudo Legal Então o cliente não fica esperando lá Se tem alguém que livre aqui Atende aqui Vocês também mandam O atendimento Eu sou atendente telefônica Murilo é atendimento online Pelo WhatsApp Funciona 173 Fica da manhã até as 22 da noite Talisson, aqui a Jaqueline Lindo como é que é Tudo bem, Jaqueline? Muito bem Muito prazer, Talisson Como é que vai? Tudo ótimo? A Jaqueline é responsável pelo setor E pelo setor corporativo, né? Explica aí, Jaque, mais um pouco Eu atendo mais essa parte corporativa As empresas Mais os clientes empresariais Tanto aqueles de varejo Como os atacados Que a gente tem clientes Que também tem provedores, né? Menores, no caso Uhum, uhum Então a gente atende essa parte E alguns clientes aí Que tem uns B.O.s maiores Que legal Passam pra mim Que já tem aí Uma longa experiência com provedores A gente trabalha muito tempo na área Fico nessa parte O PJ é aqui O PJ é com você Dedicados, corporativos Empresariais como um todo Que legal Então o provedor da região aqui Que deve assistir esse vídeo também Se precisar do link dedicado Vocês levam também Exatamente Que bom A gente atende a zona rural também A gente oferece Vende os links Pra esses provedores menores, né? Uhum Que não atendem com fibra ótica Mas atendem com outra tecnologia Como rádio Uhum A gente vende aí no link Legal Obrigado, viu? Valeu Prazer, viu? Prazer, viu? Obrigado Obrigado Muito linda a cidade de vocês Continua acompanhando Por favor, tá? Obrigado Comercial, galera Aqui é a sala da diretoria, né? Quando o Samuel diretor vem Ou alguém vem pra fazer alguma reunião Uhum Algo mais específico Aí é aqui que ele fica aqui Isso Legal Samuel daqui a pouquinho A gente tá Tá chegando aí em picos, né? Ele tá esperando a gente ir lá É lá que a gente vai bater um papo também Nossa Imagina como é que não é lá em picos lá É É aqui É gigante É que é a minha sala, tá? Então eu fico aqui com a Maria Clara Muito prazer Tudo bem, Maria Clara? Tudo bem? A gente é responsável pelo administrativo RH, departamento pessoal Auxilia também o marketing E responsável por toda essa turma aí A gente tá dando apoio Que legal Então aí vocês ficam de olho na empresa inteira, né? Inteira A admissão que tanto aqui como Cando Buriti Nazaré E Barão de Grajaú Que Barão de Grajaú já é Maranhão Já atravessando aqui a ponte já é Maranhão Entendi Pertinho, né? Tá do ladinho, né? Pertinho, né? E aí vocês ficam de olho aqui Um pouquinho as coisas Tudo que tá acontecendo A loja Exato Que legal Bom dia, tudo bem? Prazer, dona Rosa Melhor que eu falei Já aprovou um pouco do café dela É mesmo Bom dia, pessoal Tudo bem? Como é que vai? Dá licença aqui, viu? Conhecer aqui um pouquinho do setor de vocês Prazer Aqui vai, beleza? Tudo bem? Prazer, Thalisson Prazer, Thalisson Beleza? Aqui a gente lida com O NOC e a infraestrutura, né? Nosso setor A parte da infraestrutura Ele lida com grandes eventos Eventos mais massivos, né? Hoje a gente atua também Tanto em rede local Rede FTTH Como também em rede de backbone Que a gente tem Nossas rotas próprias Então Daqui parte os acionamentos Para as equipes externas Pra eles atuarem Em determinados eventos Que lidam massivamente Acredito que você já passou Ali pela central de serviço Ela explicou um pouco Como é feito o atendimento Ao cliente E aí geralmente O pessoal da infraestrutura Lida com eventos mais massivos E aí a gente tá integrado Aqui na mesma sala Infraestrutura e NOC Os meninos que fazem parte do NOC Porque a gente anda em conjunto Nesse termo de Configuração Acompanhamento Equipes externas Pra facilitar Às vezes Uma informação que O setor de infraestrutura Precisa O NOC já tem ali Pré-disposto Então a gente tá integrado No mesmo setor Pra melhorar Pra melhorar Essa comunicação Caraca gente Aqui é É muito grande Dificilmente a gente vê Uma estrutura dessa Fora das matrizes Geralmente as estruturas São menores Esse tal Muito 10 Aqui é um pouquinho Dos carros Aqui também Da Vitex Deixa eu mostrar pra vocês Acho que aqui é a moto Do pessoal Que vem trabalhar Top hein Vamos lá Vamos conhecer mais Muito grande Aqui Muito grande Muito grande Vamos lá Aqui é o nosso auditório Olha só Nós temos as nossas reuniões Treinamentos Caraca Gigante hein Gigante Tem treinamento De equipamento novo Tudo que tá rolando Atualização São plantas Uhum É o pessoal que está lá Bom dia 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 Tudo bem Muito prazer Tudo bem Beleza Aí chama de macete Que é um momento de lazer De descanso Muita gente mora distante Pra não ir almoçar em casa Almoça por aqui Lacha por aqui Legal hein Tem uma sinuquinha Coisa boa hein Que top hein Certeza Esse quadro aqui É com todas as cidades Que a gente tem A gente tem A gente tem Do pessoal É a gente sempre Ficar atualizando Da equipe Todo mundo A gente tem gente Em picos lá hein Tem Caraca Muito dez Muito dez Nossa Censa isso aí Tudo bem gente Como é que vai Bom dia Tudo bem Bom dia Banho feminino Masculino Os armários Todos vão guardar Os equipamentos Pra não entrarem Pra sala com bolso Deixar tudo Aqui registrado Caramba Muito jeitoso aqui Muito organizado Realmente passa o dia aqui E quando também tá chovendo Os meninos que não vão pra cá Não pode subir né Não pode subir Ficam aqui jogando snooka Assistindo na TV Às vezes tragam videogame Pra ficarem brincando Que legal meu A nível de data center A gente tem picos Araripina E Floriano Os demais locais São pontos operacionais De presença E aí o que diverge um pouco Dessa nomenclatura É em canto do Buriti Que geograficamente Tem vários Entrocamentos de rótulos De backbone Que chegam por lá E lá tem uma estrutura Um pouco maior Não se encaixa Talvez em pop Mas nem em data center Tem um intermediário No pop geralmente é OLT Switch Fazendo MPLS Banco de bateria Ar condicionado Isso exatamente Tem um concentrador local também? Sim Ah tá Lá a gente já tem Rota de DWDM De switch de alta capacidade Então diverge um pouco Já de ponto operacional Esse que a gente vai conhecer É data center É data center Tem CDN Tem DWDM Tem rota de alta capacidade Eu quero conhecer tudo lá Bora lá então Bora lá conhecer ali o data center Isso aqui em Floriana A gente já tem 100% Da cidade em fibra E aí a cidade de Floriana Ela Como ela é disposta Os bairros Tem um anel viário Que divide A parte central da cidade O centro Dos determinados bairros E aí a gente tem Um cabo de 72 vias Que faz um anel São dois cabos Na realidade E aí eles Vão até determinado ponto E a partir de lá A gente vai ramificando Em outros Em outros tipos De cabeamentos Segmentando as fibras Estão tudo com redundância Né cara Tudo bonitinho Isso Então a gente Ele se divide E assim Então a gente consegue Atender Toda a cidade A gente ainda tem Algumas redes De rádio Mas minimamente Só alguns pontos Onde a fibra Não consegue chegar E alguns pontapontos Que são algumas empresas Que não estão dentro Da zona urbana E aí a gente Precisa atender Esse pessoal Então lá no nosso Data Center No Popguia Também vai ter Uma torre Que tem alguns Pontapontos De rádio Para realizar Esses atendimentos Legal Legal Então é isso aí Estamos chegando lá já E a gente mostra lá Para vocês Aqui nós estamos No Popguia Que é o nosso Data Center A nossa estrutura E aí Começando aqui Já Exemplificando A nível de climatização A gente possui Dois Dois Ar-condicionados Que Eventualmente Somente um Fica em operação Para A gente conter Nível redundante Então durante Eu fui explicando Para vocês Sempre a gente vai Falar nessa questão De redundância A gente dispõe Os hacks aqui Em filas E numerações De organizações Para que a gente Tenha a documentação Correta De cada Slot E saber onde Cada equipamento Está conectado Também Então a gente Faz essa Predisposição Para facilitar Uma manutenção Ou identificação De alguém Que venha Interligar Um cordão Entre dois Equipamentos A gente tem A documentação Corretinha Que informa Diretamente Para o colaborador Qual cordão E qual hack Ele vai atuar Legal Tá Aqui a gente Tem um hack Da Da Padtec Que é o DWDM Então São dois hacks Então esse aqui É o que fica Na primeira fila A gente tem outro Lá atrás Que vamos mostrar Daqui a pouco Então esse hack De DWDM Ele é o único Par de fibra Que chega do campo Mas a gente Pode segmentar Ele em vários Canais De alta capacidade De banda Então eu lembro Que antigamente A gente tinha Só um parzinho De fibra Com SFP Que passava ali Um giga Depois foi pra dez E aí foi Evoluindo Hoje a gente Costuma dizer Que a limitação Da fibra Tá dentro Dos ativos Dos que estão Nas extremidades Então o DWDM Proporciona Pra nossa rota Maior estabilidade E uma confiabilidade Bem maior Essa parte aqui É o que alimenta Todos esses equipamentos Então a gente Tem uma fonte Da EUTEC E tem uma fonte Huawei Elas são Todos os equipamentos Que possuem fontes Redundantes Cada um é ligado Em um equipamento Então eventualmente Se uma delas Vier a dar problema O equipamento Continuará funcionando Porque a outra Supre totalmente A carga Que tem Ativa nela Daqui pra baixo A gente tem O que a gente chama De Colocation São alguns provedores Que estão dentro Da nossa estrutura Ou que passam Aqui por Floriano E eles colocam Alguns equipamentos Aqui de atuação Então a gente Cede o espaço E a alimentação De energia Pra eles Continuarem atuando Certo Pra cá Já são hacks Prioritários Da VIRTEX Então aqui A gente Ultimamente Tem investido Muito em rotas De backbone E esses backbone A gente tem Alimentado Com uma parte Dele Com DWDM Da ZTE Então a gente Tem rotas Distintas Pra Picos Pra Teresina Que partem Aqui do nosso DWDM E tem também Rotas de suíte De alta capacidade Com amplificação Da Datacom Então essas rotas Também são Protocolos proprietários Da rotas próprias Da VIRTEX Que a gente faz Esses atendimentos Temos aqui Um suíte Nexus Que ele faz Alguns pontapontos Interno Pra alguns clientes Empresariais Que não são atendidos Pela rede De G-POM Ou que possui Redundância Então além De a gente Entregar pro cliente Um pontaponto De fibra A gente também Entrega no G-POM Como redundância Que parte De um outro cabo De uma outra estrutura Certo Aqui a gente Tem o nosso Suíte 6730 Que ele fica Como Uma parte De MPLS L2 E atendimentos Internos E temos aqui Também Um NE40 Que é o que Tá fazendo Atualmente A nossa borda Aqui de Floriano Mas aqui Pra baixo A gente tem Também Outro suíte Datacom Que são Suíte De backbone E o outro DWDM Que vai Pra outro Sentido Então a gente Tem um DWDM Que vai Sentido PIC E tem outro Que vai Sentido Teresina Em estrutura De concentrador A gente Também tem Dois São dois ASR 1004 Então parte Do cliente Ficam Alocados Em um ASR E outra Parte Fica dividido No outro ASR Pra atender Tudo isso Via Gepom A gente Conta com Duas OLTs Cada um Elas estão Equipadas Com card De 16 Slots Então cada Portinha Dessa Teoricamente Tem a Capacidade Pra 128 Clientes Então a gente Mantém Essa organização E esse nível Do princípio Da redundância De atendimento Até o cliente Final Também E aqui São os DIOs Que interligam Todo E organizam Todos os cabos Que vem da parte Externa Pra parte Interna Do data center E pra manter Toda essa estrutura Ligada A gente Conta aqui Com dois No brakes De 10 KVA Cada um Esses No brakes Estão acoplados Em baterias De 45 Amperes Cada banco Desse Tem 20 Baterias Então Ele é que faz A alimentação De todos Os equipamentos E ele previne Que quando falta Energia Os equipamentos Não desliguem Evitar o processo Do downtime Então os equipamentos Permanecem ligados E alimentados Pelas baterias Até que o nosso Gerador Faça o quadro De transferência Automática Então Aqui ele Ele realiza A transferência Quando falta Energia E liga o gerador Automaticamente E essa energia Elétrica É mantida Através do gerador Até que a Concessionária Faça a correção Do problema Aqui a gente Tem mais dois Bancos de baterias De 150 amperes Que essas baterias São para alimentar Somente os equipamentos Da rota De DWDM Então são São estruturas Diferentes E níveis Diferentes De alimentação A gente tem A estrutura Redundante Dos ar-condicionados Um fica ligado E o outro Fica desligado E aí Eventualmente Em um período De tempo A gente vai intercalando Entre um e outro E ele serve Mais também Para quando a gente Vai fazer Alguma manutenção Ou quando um Vem a dar Algum tipo De problema O outro Entra Em operação Vai comentando Deixando o like Comentem dúvidas Também Com certeza Esses caras Vão assistir o vídeo Depois E vai ficar De olho Nos comentários Então quando vocês Comentam Com dúvidas Também é bem legal Eles vão participar Lá Eles respondem Também Beleza É nóis Bora lá Para Picos Agora Chegamos Os turmin Vamos conhecer Aqui A estrutura Da Virtex Aqui Em Picos No Piauí Aqui o estacionamento Deles Também Vamos lá Vamos entrando Aqui Coerçando Bem-vindo Casa é sua Se apresenta Para nós Eu sou o Bruno Responsável Pelo NOC Engenharia de Rede Coisa boa Você que sobe Os DWDM As rotas BGP Tudo É aquele cara Que não dorme Que funciona 24 horas por dia Os provedores Conhecem bem Pois seja Bem-vindo A casa é sua Vamos entrar Muito obrigado Primeiro Bonitinho Aqui Vamos conhecer Os toitinhos Aqui São os ratos De laboratórios E aí Tá todo mundo Ó Vamos escorrer Dá licença Aí gente Você vem A roupa da empresa E tudo Aí tudo bem Gente Beleza Boa tarde O Biscuí É o subchefe O braço direito Da quadrilha Legal Aí os meninos Aqui O Rony E o Delio Também trabalham com eles Aqui é onde Os meninos Fazem Toda parte Dos BI A parte De integração De software API Desenvolvimento De software Também Que a gente Faz muito Aqui interno Caramba Então nascem Uns bichinhos Aqui que são Que são Interno Chega alguém Aqui com uma ideia Pô E se Se esse ar falasse Aí é com vocês Vamos pôr esse ar Para falar De aplicativo Até as dashboards De produtividade Que tá Bem na tela Abre aí Pra ele ver aí Essa da produtividade Do stack Para a gente Ver como O Jax Não tá Caramba Vamos ver Vamos ver Sua ficha Aqui De pronto Olha isso Ele colocou Já em primeiro Nesse mês Nesse mês Bota aí A do Jax Tá no verdinho Olha aí Olha o Jax 9.2 9.7 Passou de ano Caramba Cara Vocês desenvolveram isso Sim Foi Perfeito Aqui Nossa E conseguem ver tudo aí Do técnico Tem tudo aqui Até uma eventualidade Que aconteceu Um pneu que furou Aparece aqui Pra gente Todos os processos Do nosso provedor Eles são Todos eles são detalhados Nós temos até uma wiki Uma wikipedia De todos os processos Então tudo que é Criado e desenvolvido Aqui dentro Pra que todo mundo Fique mais equalizado E saiba A padronização Do serviço Que tem que fazer Porque isso Traz mais qualidade Pro cliente Então Pra nós O valor de um cliente Que é milionário Até o valor de um cliente Que pode ser O mais simples possível Ele paga mensalidade igual Então todos os processos E todo padrão Tem que ser igual No atendimento Legal E essa galera aqui Vai contar mais Pra vocês aí E esse é o Rodrigo Chefe da gangue Dá licença aí Tudo bem? Boa tarde Senhores Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Como é que vai? Prazer Bom gente? Tudo bem? Bom? Conta um pouquinho aí Do setor de vocês Pra gente aí Como vocês fazem aí Bom, aqui a gente Estrutura todos os processos Da empresa A gente é uma empresa Assim muito organizada Que procura desenvolver E desenhar todos os processos Que os colaboradores Que os colaboradores Precisam seguir Desde o técnico Jackson Que tá ali Até o operador De call center O comercial O time externo Que faz as visitas Em campo Todas essas áreas Têm processos estruturados É claro que Todos eles Têm sua particularidade A gente não tira A personalidade Das pessoas Na execução do processo Mas tem as etapas Que são definidas Pra que chegue no sucesso Naquele objetivo Daquela tarefa Digamos assim Então a gente tem Uma plataforma Deixa eu te mostrar aqui Desenvolvida por vocês E os meninos ali Certeza, né? É o Wikixix Por que o Wikixix, né? Wikipédia é o local Que a gente vai Quando a gente precisa Ter acesso a informações Pra tirar dúvidas E a gente desenvolveu Uma plataforma Que tem todas as informações De processos Da empresa Então todo colaborador Virtex Quando precisa de uma informação Quando esquecer um procedimento Precisa reciclar Ele vem aqui rapidamente E tem acesso Rápido e ágil De como o processo Ele funciona, né? Olha só Inclusive com a parte prática Também delas Como realizar Todo o procedimento Ele aqui é do resultado Inclusive com o curso Gravado também em vídeo Pra ele poder Reciclar sobre o assunto Essa aqui É a sala de gestão De operações e resultados Aqui são As pessoas que medem Todos os resultados Da empresa diariamente Então a gente tem acesso Aos números Que vão pra BI E as conferências Dos números Pra entender Se tem algum setor Que tá Oscilando Tá diminuindo Rentabilidade Produtividade E essas meninas Maravilhosas Olá meninas Tudo bem? Como vai? Boa tarde Tudo bem? A sala se tornou o nome Jorge Ishida Vou até marcar Ele foi embora Semana passada Abandonou a gente Era um japonês Que trabalhava aqui com a gente Maravilhoso Ajudou a formar esse setor Aqui já é um japonês De Minas Aqui é perigoso Olha Tudo bem pessoal Como é que vai? Boa tarde Tá todo mundo animado Aí Tô vendo Nós estamos construindo Umas áreas novas Para o povo Poder se libertar Você vai ver em breve Viu? Mas aqui Temos a Val Prazer Giovanni Giovanni É nosso fisiculturista Tô vendo A Jennifer Tudo bem? Cadê a Maria? Maria está lá Almoço Mas já está se tornando É Tá bom Tem até almoço Tem até almoço Tá vendo como a gente Trata meio O povo Conta Você que é a mais novada Eu sou Já vem aprendiz Isso Ah que legal Já vem aprendiz Aqui Tá gostando Desse multiprovedor Tá parando Vou falar que não Né Quem na Na RH Na sala do RH ainda Bora Aqui é a parte Do departamento pessoal Tudo bem gente? Como é que vai? Essa Aquela Bichinha lá Vamos lá Essa bichinha também É bruta Pessoal Eu tô vendo Tudo bem? Como é que vai? Prazer Rapaz Edna Tudo bem? Prazer E essa aqui A chefe da gang Prazer Tá todo mundo Com o estímil feliz Né Não tem bom Todo mundo feliz Hoje É a visita de vocês Tá aqui atrás da gravação Aqui fica a chefe Da gangue toda Mas ela tem que estar no horário de almoço Ah ela fica renato Já já ela chega por aí Pra falar pra você Sobre Como é que são as palavras A ressignificação É linda Quero ver Valeu pessoal Até logo Tchau gente Boa tarde Will Hello Dá licença Tudo bem gente? Boa tarde Como vai? Tudo bem? Como é que vai? Boa tarde Que bom Bonito Obrigado Boa tarde Olha aí A Estela É a chefe da gangue E ela fica bem ali Naquela janelinha Porque ela é chefe Daquela turma Lá do outro lado Então tá ouvindo Aqui de olho Lá A bicha só quer me cobrar Dois salários Agora Tá certo Não Essa turma aqui É muito bacana Porque eles cuidam De toda parte Que a gente chama De pós-serviço A parte de sucesso Do cliente Que o povo chama Essas palavras bonitas De hoje em dia Essa parte de sucesso Do cliente A gente implementou Há algum tempo Não faz muito tempo Que é a parte De NPS Então a gente Já tinha O NPS Só que era O NPS Só do atendimento Então os números Da pessoa Que foi atendida A gente media A satisfação dela Se estava resolvido E quando não Estava resolvido Vinha para esse setor Aqui que chama Pós-serviço Esse setor É o setor Mais pro cliente Que existe Dentro da empresa Então eles vão procurar Toda forma De fazer com que O cliente fique satisfeito Esse setor aqui Ele é muito bacana Porque a gente Criou ele Se não me engano Em 2019 Foi? Lembra? A Cris está aqui Desde sempre Em 2019 O que ele faz Esse setor? Ele é Auditoria Tanto da parte técnica Quanto da parte administrativa Então todas as vendas Que são feitas Na Virtex Cai para eles E eles verificam Se desde o nome Do cliente Se está correto O endereço Se foi pego Todos os documentos Se o plano dele Está certo Se o valor dele Está certo Se foi faturado De forma correta Então todo esse processo E da parte técnica É a parte da ativação Ou suporte do cliente Então o nosso técnico Ele tem que seguir padrões É bem umas 20 fotos Que eu acho Que ele tem que mandar Ele manda umas 20 fotos De suporte E de ativação Até mais Desde o telhado Desde o poste Como ele conectou Na CTO Como estava o telhado Antes dele chegar Como ficou Depois que ele saiu A parte da padronização Do conector mecânico Da forma de colocar Ao NT Então todo cliente Merece ter o melhor Da Virtex Então esse é o setor Que confere a padronização Se a gente encontra Algum problema Tem que voltar Na casa desse cliente Que não ficou No padrão correto Para que todo mundo Tenha a melhor qualidade Por isso que Chamava o setor de qualidade Legal A galera que Cuida toda da parte De mapeamento De infraestrutura Todo drop E puxado Tem que estar documentado Certinho Por onde passa E a gente está documentado A rede toda 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 está documentada Até o drop Tudo isso Até o drop Os endereços Aonde cada cliente Que está conectado Você até o Você até o Então É uma rede 100% documentada A gente investiu muito Tem mais duas pessoas Que ficam aqui Que trabalham Devem estar em horário De almoço Esse tipo de coisa Que aqui é um Como é que se diz É orgânico Sempre em movimento Exatamente Boa tarde Caramba Tudo bem pessoal Boa tarde Como é que vai? Tudo bem? Beleza Aqui é o 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 nosso Noc querido Nosso Noc querido Ele cuida Da parte De engenharia De rede Como um todo E também De uma parte De operação Ou seja Sempre que ocorrem Problemas operacionais Se o nível Da demanda Exigir Ele escala Aqui para o Noc Para o Noc resolver E a gente tem Uma célula operacional E outra de engenharia De rede Que já cuida Da parte de migração Expansão Melhorias de rede Etc Construção de rota DWDM Projetos de rede A parte de BGP PTT PNI Toda essa parte De conexão Também Fica centralizada Aqui A gente tem Esse Noc Aqui que seria O principal E nós temos Mais duas células De Noc Na cidade de Floriana E Araripina Que funcionam Como um mini Noc De atuação local Ali Mas tudo centralizado Na cidade de Picos Legal É como todo Bom Noc Tem que ter Algumas telinhas Ali Com Aquele estilo Matrix Algumas não Um monte De telinhas Aqui Esses aqui São os heróis Os heróis Da resistência Tudo bem Gente Como é que vai Boa tarde Beleza Dá licença Aí Como é que vai Beleza Bom Beleza Tudo bem Tudo bem Tudo bem Beleza Tá em paz Agora o chefe Da gangue Desde uma privada Ar condicionado Tudo Qualquer coisa Tirar um carro Do telhado Você tem que ver Seguem com a gente Liga pra mim Boa tarde Tchau 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 A sala deles Aqui também Olha É A turma do criativo Tem que ser criativo Comigo 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 Vem Vem Não parece Não parece Vamos ver Tira Não Irmão 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 Mais novo Irmão 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 Irmão